O Paraná lidera o ranking nacional de doação de órgãos e isso reflete, claro, no número de transplantes e também no tempo que os pacientes ficam na fila de espera. No caso do transplante de córnea, o Estado é um dos mais rápidos para fazer o procedimento. Seu Arno é engenheiro eletricista, tem 64 anos e fez em dezembro do ano passado um transplante de córnea. A espera me surpreendeu, porque no meu entender demoraria muito tempo, né? Mas foram exatos 15 meses e veja que era justamente no tempo da pandemia. A pandemia de covid-19 fez com que as cirurgias eletivas e a captação de órgãos diminuíssem consideravelmente. Em uma década, o número de pessoas que aguardam a cirurgia triplicou. Em 2014, eram mais de 10.700 pessoas e em junho desse ano, esse número subiu para 29 mil. A fila de espera no Estado do Paraná chegou a ser zerada. Com a pandemia, a fila aumentou muito por conta da oferta de córnea. Como as córneas doadas não poderiam, o paciente que iria doar a córnea não poderia ter covid ou ter contato com covid, então não teve oferta de córnea e o tempo de fila de espera aumentou bastante. Agora, no último ano, essa fila diminuiu bem. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Paraná é o segundo Estado brasileiro com menor tempo de espera por transplante de córnea. São 119 dias, enquanto a média nacional é de 194 dias. O avanço da medicina e das técnicas cirúrgicas tornaram o transplante de córnea ainda mais seguro e eficaz, diminuindo também o tempo de recuperação do paciente. Este oftalmologista afirma que é importante que as pessoas manifestem o interesse de doar. Basta a pessoa informar o seu familiar mais próximo que você é um doador e você já pode doar uma córnea. Você não precisa deixar nenhum documento por escrito, assinado, uma coisa desse sentido. Então, é só avisar os seus parentes mais próximos que você é um candidato a fazer doação. Para seu ano, a realização do transplante transformou a vida dele. Se possível, doe órgãos. Doe qualquer órgão. Mas foi assim, depois da cirurgia, quando eu estava em repouso e tal, eu fiquei muito tempo pensando, puxa vida, alguém teve a capacidade, a felicidade e o amor de doar um órgão. E com isso eu vou poder enxergar bem de volta, porque realmente eu estava enxergando feio, viu? Muito feio. Obrigado. 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 Obrigado.